Oi pessoal, hoje minha mãe vai fazer uma receita aqui no canal que é quibe assado. Gente, é uma delícia e eu pedi minha mãe pra fazer, pra mostrar pra vocês aqui no canal. Eu nunca fiz, quem sempre faz é ela e é muito bom. Vou mostrar pra vocês o ingrediente, porque agora é a tarde, ela pediu pra eu colocar de molho o trigo, né? O triguilho pro quibe, porque ela vai fazer a noite pra gente jantar. Então eu já vou colocar aqui, ó. Aí ela vai fazer um grande, então é dois pacotes que dá um quilo de trigo para quibe. Triguilho assim, ó, triguilho que a gente fala, tá? Dá um quilo. Aqui, ó, trigo para quibe. Aí no recheio é carne moída, ó. É um quilo e meio, ela falou, mas aqui tem mais um pouquinho, porque eu tiro o tanto que ela for usar, né? É, azeitona, cebola, tempero verde. Aqui tem coentro não, gente. Hortelã, salsa e cebolinha e requeijão cremoso, que ela recheia com carne e requeijão, ó. Só isso que é os ingredientes. Vou colocar aqui de molho na água, pra quando ela chegar, ela fazer da continuidade no vídeo pra vocês. Ó, gente, coloquei a água na vasilha, ó. Coloquei um dedinho acima com água. Agora eu vou deixar aqui até de tarde, quatro e meia agora. Deixar até a noite. Gente, minha mãe chegou aqui. Dá um oi, mãe. Oi! Ela vai fazer o quibe, como eu falei com vocês, ó. E ela já lavou hortelã, dois molhos de hortelã. Tá picando cebola agora, pra colocar. Aí coloca duas cebolas grandes. Lembrando que é pra dois pacotes de... É pra um quilo de triguilha. Aí coloca meio copo de óleo pra bater. Meio copo de óleo, né? Isso. Ó, minha mãe colocou aqui um quilo de carne no meio. E ali no liquidificador ela colocou a cebola, vai colocar óleo e o sal. Agora, vai falando, hein? O que que é aquilo, ó? Então, aqui no liquidificador tem hortelã, cebola e meio copo de óleo. Pra poder bater. Cadê a tampa? A tampa do liquidificador? Lá em cima, lá, lá no escorredor. No escorredor que eu usei agora, né? A tampa do liquidificador... Cadê o sal? Tá aí. Colocar o sal em agosto, né? Eu vou colocar duas colherzinhas dessa, depois eu vejo mais, pra poder... Duas colherzinhas? Não, é porque é muita coisa. Olha a colherzinha que ela... Aí, pronto. Mas ela não fica salgada não, gente. Ela sabe a quantidade certa. Agora vai ter que começar a misturar a carne na água. Fica só isso em cima. Hã? Fica só isso em cima. Uhum. Começar a misturar a carne no triguilho. Esse líquido aqui, ó, tempero, pra poder ir temperando e dar peito. O problema é que tem que amassar bem mesmo, pra poder espalhar bem o tempero pegar e a carne também juntar com o trigo. Com o trigo. Já tá não se criando a pele, né, que eu... Ele gosta de ficar nas pernas, né, gente? É, ele gosta de ficar mordendo, isso sim. Leque, tá aí de novo? Tá. Leque! Vai, sai daí. Vamos, vai. Vai. Vai, Deus. Ó. Gente, eu até esqueci. Ela colocou os temperos lá, ó. É, coloquei os temperinhos, pra bater no escador. É, eu coloquei mais um pouco de sal, que tava com sal. E tô meio, tô bastando. Ele bem amassadinho, pra misturar a carne. Gente, dá um cheiro. Mas já tá, já tá no ponto. Já tá no ponto. Já tá no ponto. Cheirando a cozinha toda. Nossa, que delícia. Só de fazer, né? Já tá com esse cheiro. Imagina quando tiver assado, hein? Se tiver assado, dá um cheiro bom. Aí, ó. Tá mais que bom. Tá bem amassadinho, ó. Ó, a liga tá boa, ó. Ele tá com uma liga muito boa. Tá ótimo. Agora, eu vou deixar aqui. O que eu vou fazer é o recheio. Vou fazer a carne. Pra poder a gente colocar no meio, pra rechear. Você já comeu? Com azeite, não. Nossa, amiga. Minha mãe tá comendo cru, gente. É que de cru, que de cru. Mas é gostoso. Eu peguei um pedacinho aqui, ó. Uma delícia temperadinha. Nossa, maravilhoso. Só que a carne tá boa, né? Sabe por quê? Isso aí? Lá serviam as travessinhas assim. Cortavam as travessinhas assim. Aí pegavam duas fedelinhas de cebola. Colocavam em cima. Sabiava azeite. Servia com pão árabe. Aquele pão redondo assim. Cru assim? Cru, que de cru. Nossa, mas é gostoso mesmo. A folha você come, só que tem carne crua, né? Não é bom. Muito bom. Agora, gente, eu vou fazer o recheio. Para a frente. É meu gatinho, gente. A minha mãe chega aqui, ele fica doido com a saia da minha mãe. Ele acha que é brinquedo. Ele quer ficar na saia dela e pula no meio da saia dela pra brincar. É a maior panela que eu tenho. Então, agora eu quero alho. Alho eu vou pegar, peraí. Minha mãe agora, ó. Ela tá fazendo o recheio da carne moída. Ela colocou a carne lá no meio, né? E agora ela tá fazendo aqui também. Ela fritou, né mãe? Cebola. Cebola, alho. Fistei um pouco. Agora eu tô refogando a carne. Jontei o tabuleiro aqui, ó. Já cortei a azeitona também pra ela colocar lá no molho da carne. E aquele que ela fez tá aqui, ó. Ó, o recheio já tá pronto, ó. Olha que bonito, com perridinho. Um cheiro muito bom, hein mãe? Agora ela vai montar aqui e eu vou filmar pra vocês, tá? A gente vai colocar uns poucos, a massa. Hum, isso aqui, Marisa. Eu tô filmando minha avó, pessoal. Ó, vai abrindo a massa lá. Tá vendo, ó? Tá? Ajeitadinho, ó. Ó, gente. Abriu tudo na forma. Tudo não, né? Uma metade. Metade. Abriu a metade. Agora, agora eu vou dar uma regradinha com azeite. Fica aqui, que pega direito. Vou dar uma regradinha com azeite. Nossa, esse buraco é grande. Nossa. Não é dele mesmo? Pois é. Só assim, tá bom. Tá bom. Agora, eu vou jogar a carne. É, como é um só, vou jogar a carne toda. É. Ô, moço, deixa ele cair. Ó, moço, moço. Cheiroso, né? Cheirou demais Cheirou demais Olha o janelão de cebola Cebola quase tamanho de um mamão Você que pegou Quatro cebolas deu nove reais É um dia tão grande Deu um quilo e meio as quatro cebolas Tá caro de um cebola Deu sete reais ao fio Nossa, tá caro Tem um neném aqui Com o papai olhando Como que ele fica Agora nós vamos colocar requeijão Olha isso A grusão assim, ó Pode fazer aqui, ó Com a colher Vem 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 Vem, ó 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 Amassa um pouco, assim, ó Pra poder ficar mais fácil Pra poder acertar em cima Tá vendo? Aí coloca assim, ó Que aí pega aqui, ó Já vai acertando E aí vai ficando Vai ficar o que, ó Vai, né? Tá ótimo, ó Ó, gente Colocou rodelas de cebola Rodelas de forno Olha, bastante azeite E o cheiro tá bom demais Agora tem que ir lá em cima Que eu levar pra colocar Na forno É Assar agora Olha, gente Montei até uma mesa posta Aqui, ó Uma mesa posta Pra nós jantar, ó Meu tio chegou Tá minha tia ali Minha mãe Tô arrumando Tô arrumando aqui, ó Aí coloquei o suplá Que a minha mãe me deu Ela que fez Olha que lindo Nem mostrei no canal, né? Mas já usei aqui em casa Os pratos Isso é porque os meus jogos de pratos São de quatro, né? Aí coloquei esse aqui Coloquei a taça Pra tomar o vinho Quem quiser E o copo Pra tomar Coca-Cola Não precisa de garfo De faca, né? Aí coloquei esse amarelinho Pra combinar aqui, ó Tem amarelo no copo, né? Nos pratos Mas eu gostei Minha mãe Essa posta, olha Tá quase terminando lá De assar Pra gente jantar Pessoal Tem 40 minutos Que ficou no forno Tá assadinho Moreninho Pra vocês verem o cheiro Que tá aqui Deixei aqui o azeite Pra quem quiser Colocar, né? Mas tá muito bom o cheiro Nós vamos comer agora Fiz um arroz Pra acompanhar aqui, ó Um arrozinho E só isso, tá? Olha, gente O requeijão lá no meio Olha que delícia E o cheiro é muito bom E o cheiro é muito bom Solta ali Esse aqui é o quibe Olha isso, gente Olha isso Olha o meio Estamos aqui, gente Ó, comendo Minha mãe, meu padrasto E bons tios Lourenço Ali no palco Tio E gente Tá muito bom Eu comi com um pouquinho De arroz, sabe? Mas tá muito bom Uma delícia, né? Uma delícia Oi, pessoal Hoje já é outro dia Tô aqui, ó Passando o vídeo Pro computador Pra editar, né? Programar Pra colocar no canal E esqueci de finalizar Vim aqui só Agradecer por vocês Terem assistido até agora E se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa o like Aquele like esperto Pra ajudar na divulgação do vídeo Tá bom? Se você gostou Espero muito que vocês tenham gostado Dessa receita Muito boa Minha mãe gravou Com todo carinho aí Pra vocês, tá? Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau